A cimeira dita informal da União Europeia, Conselho Europeu Informal, concluiu aquilo que é o óbvio, ou seja, um conjunto de indicadores de recessão económica, de abrandamento da atividade económica, desigualmente distribuída na União Europeia, mas mau sinal na Europa do ponto de vista do crescimento e aumento do desemprego, aumento das desigualdades na União Europeia. Não teve para isso nenhuma agenda, não teve para isso nenhuma receita. Continua amarrada a ortodoxia da consolidação de contas, das leis de bronze em relação aos déficits orçamentais, aos tetos de dívida pública, etc. Não há novidades na Europa da Sra. Melkel e do Sr. Sarkozy. E, portanto, constataram o óbvio, sem resposta, e por isso a Europa vai manter o sofrimento, vai penar, porque não há nenhuma medida que realmente venha induzir o crescimento económico. Nessa matéria, nessa área, o Governo português aos assuntos disse absolutamente nada, não propôs, não pediu, não solicitou, não exigiu nada que tivesse a ver com a agenda do crescimento. Contudo, e apesar dos partidos da maioria ou do Governo, alegando que era uma cimeira informal não terem recolhido os contributos dos partidos da oposição, foi um entorce à capacidade democrática deste debate em relação ao Conselho Europeu. Mas eu gostaria de questionar o Sr. Deputado Carlos Urrinho, porque já transcorria aquilo que possa ser aqui uma área de convergência em relação ao Estado crítico da Europa e à ausência de medidas que possam dinamizar a economia e criar emprego, eu gostaria de lhe colocar algumas perguntas. Uma delas tem a ver exatamente com o déficit estrutural e com o acordo que foi atingido com o tratado que aí teremos, um tratado intergovernamental a 25, porque a 27 não pôde ser. Esse déficit estrutural, corrigido do ciclo ou como se queira dizer, é uma impossibilidade manifesta em momentos de recessão, de crise económica profunda, calamidade, é uma impossibilidade profunda para qualquer Governo acudir a uma situação mais crítica. Não percebemos porque é que o Partido Socialista, seja na Constituição que não quer, e bem, seja numa lei de valor reforçado, possa aceitar uma limitação de 0,5% de déficit estrutural. Isso é contra o Estado Social, um Partido de Esquerda não pode aceitar uma imposição desse género e queria questioná-lo sobre isso. E Sr. Presidente, uma segunda e brevíssima pergunta, que é, conhecendo nós as posições do Secretário-Geral do Partido Socialista, que aqui tanto citou, acerca da necessidade de um referendo, 2008, em vários momentos, objeção de consciência, não votação da posição do Partido Socialista sobre referendo, porque é que não acompanha neste momento essa exigência de um tratado intergovernamental, pode ser diretamente votado nos termos da Constituição, para que seja dada a palavra ao povo para dizer o que entende sobre este acordo, sobre este tratado, sobre este momento negro da União Europeia.